É, Nação Colorada, olha essa! Segundo o jornalista César Luiz Merlo, do Portal Super Deportivo, o volante Lucas Romero já sabe por qual clube irá jogar em 2023. Segundo informações dos últimos dias, o volante estava muito próximo de fechar com o Internacional. É, mas parece que as coisas mudaram. Segundo o jornalista, Romero está apenas por detalhes para fechar com o Leon do México. De acordo com o jornalista, as negociações já estão naquela chamada fase final. E agora, os advogados já estão trocando as informações para assinatura do vínculo. Assim que todas as questões burocráticas estiverem resolvidas, o volante de 28 anos deve embarcar rumo ao México para fazer exames. E assim ele deve assinar um contrato até dezembro de 2025 e se apresentar ao seu novo clube. Inclusive mais cedo aqui no canal, vou até deixar aqui no card para vocês acompanharem, nós fizemos um vídeo sobre o JB Filho falando da postura do empresário do jogador, que estava fazendo uma base de leilão ali, não só com o Inter, não só com o clube mexicano. O Cruzeiro também estava envolvido. Olha, uma verdadeira salada, mas parece que o desfecho está chegando e não é com um final feliz para o clube do povo. Lembrando que o jogador foi o alvo de vários clubes do Brasil e do exterior. Além do Inter, do Cruzeiro, tem também o Valle Sarsfield, que eram os mais interessados em contar com o futebol do volante. O Cruzeiro tinha interesse, mas não tinha bala para arcar com a pedida do independente clube do jogador. A mesma situação se encaixa com o Vélez. Já a negociação do Inter pelo atleta avançou nos últimos dias. O Colorado conseguiu reduzir a pedida por Romero, que era de um milhão de dólares, e o clube argentino aceitou receber 700 mil dólares. Desde que o pagamento fosse feito à vista. Lembrando que o volante foi um pedido do técnico Mano Menezes, com quem trabalhou no Cruzeiro entre os anos de 2016 e 2019. Pelo clube mineiro, Romero conquistou duas vezes a Copa do Brasil em 2017 e 2018, e também conquistou o bicampeonato mineiro em 2018 e 2019. Bom, vamos ver como é que termina essa história, né? E qualquer novidade, é claro, vocês saberão aqui no nosso canal, no nosso site e nas redes sociais. Por isso, não deixe de se inscrever, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixando aquele like, dando aquela moral para o nosso trabalho, e é claro, nos acompanhando nas redes sociais. E a qualquer momento eu estou na área. Obrigado. Obrigado. Obrigado.